e aí ó estamos aqui na vacaria aqui ó e aí ó tá de água na vacaria os macaquinhos não dá pra sair no vídeo os macaquinhos lá ó o cabo aí ó ó ele aí ó queria matar precisam os macaquinhos mas não espera ali ó lá eles pulando lá no lugar né ó tá lá em cima no pé de água gamileira depois eu vou tentar botar isso pra vocês é muita água na vacaria as passarinhas e aí muita água mesmo a vacaria olha o cara tem um dono mexer com as criações aí né a roda da sua avogada tá aí ó cuidado bichinho oi 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 também é que o rapato com oi 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 tá mais bonito que o meu não mas tem bastante tem bastante papo em si oi monta nele oi 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 tá andando ainda não tem eu tô aqui na frente e aí ó não tá e aí você tem coragem mesmo eu boto assim ó, o cara montando os animais é solto, nem no parto, aí sim, mas assim mesmo, precisa corte, precisa nada, é isso aí ó, pode agora montando um de roca, espera não, só esse branquinho aqui, é só o seu, esse branquinho é o seu né, e o maio não é o de roca, é isso aí galera, vou mostrar mais para vocês aí, e as vacarias aqui ó, galera agora vai ser, vamos montar no cavalo, vamos montar no cavalo em pelo ali, ver se eu dou conta viu, vamos lá, deixa eu olhar, ver se eu consigo montar nesse cavalo aqui, só você falar com o canar, eu paro, claro, você não mordeu não rafa? Mordeu não, pode montar, pode montar, pode montar, pode montar, pode montar, olha o homem aí ó, montado, com um galão aí ó, o cara é, o cara é fazendeiro, eita, vou bater, monta lá, mordeu, deixa novinho, eu pego a corda, novinho aqui, peguei, você monta com a cela, olha, não gostou de eu não, mordeu, deixa novinho, eu pego a corda, então viu, é e aí ó, a mãe daquela rocha ó, olha por ali, para vocês verem aí ó, olha, Onde que eu coloquei o bonequinho lá Com o braço aberto Aí ó O ralão velho antigo aqui Marcos 100 anos Esse curralo aqui Tudo madeira de Arueira Toda aroeira essa madeira É Rafa Toda aroeira Isso aqui fica muitos anos e não caba Essas madeiras Olha vocês verem Olha o curralão velho antigo Antigo mesmo O pessoal mexia com gado Ainda mexe Ainda mexe ainda né Deixa eu ver Aqui já é município de Aqui é município da Arronapa Município de Vidalapa Que ele tá falando Vidalapa que são irmãos da vacaria Aqui pelo menos que é repartilidade Eu só falo que são as plantas Então da vacaria pra lá É município de Zenópolis E da vacaria pra cá É município de Virgem da Lapa E nós vamos arrancar uns cabos de ferramenta De desmata aí Cabo inchado e foi Leva lá pra meu sítio Lá no código ralinho Sal pro gado Um pouquinho de sal pro gado E aqui é pra vocês verem como é A região aqui é Região de terra quente Terra de aroeira Terra de aroeira Terra de aroeira Olha você vê A cor é só o cerno Madeira de aroeira Isso tem muitos anos que foi feito isso aqui Muitos anos mesmo O ralão aí Pra você ver como é que é Só terra de aroeira e anjeca E aí